O Comitê Olímpico Cabo Verdeano, em parceria com a Organização Internacional de Sport Impact, realizou um mega-evento desportivo no Estádio de Combain, na cidade da Somada. Os participantes puderam participar numa variedade de desportos num só local. O evento deste sábado, denominado Desporto para a Vida, é o culminar de uma semana de workshop promovido pelo Comitê Olímpico Cabo Verdeano e a Organização Internacional de Sport Impact, com o propósito de capacitar os agentes desportivos de Santa Catarina na organização de eventos desportivos. As atividades decorreram no Estádio de Combain, onde os participantes tiveram oportunidade de experimentar uma variedade de desporto usando materiais amigos do ambiente. Todos os materiais que estão aqui foram construídos pelos próprios participantes. Isto traz uma ideia muito importante, que é a nossa filosofia de atuação, que é uma mudança de mentalidade, é sem desculpas. Eu entendo que aqui as pessoas podem não ter acesso a recursos como noutros países, mas isso para mim não é uma desculpa para não praticarem desporto. Por exemplo, não têm mesas de ténis, ténis de mesa, porque não uma mesa da escola com pedaço de cartão e construir mesas e raquetes de cartão. Vocês podem ver o exemplo que está a funcionar perfeitamente. Por isso a nossa filosofia é, não há desculpas, vamos fazer, vamos praticar desporto, vamos ficar empoderados para decidir as nossas próprias vidas. Trata-se de um projeto piloto que iniciou em Santa Catarina e que os promotores tencionam levar a todas as ilhas do arquipélago. Os participantes acreditam estar agora em condições de elaborar projetos e organizar eventos desportivos, mesmo com poucos recursos. O Niquino fala só sobre gestão de recursos humanos e também fala sobre liderança e também morre no poder e tem uma boa proposta para não apresentar qualquer que seja financiador, para não implementar atividade. Sobretudo para as atividades de hoje, no pensamento da trabalha, sobretudo na questão de desporto sustentável, que apanha tudo aquilo que ele usa que não chama de lixo, que nós, enquanto formação, descobrimos aquele lixo. Mas sim, únicos conjuntos e materiais que podem ser reciclados para desenvolver um desporto sustentável. Segundo os responsáveis do Comitê Olímpico Cabo Verdeano, o projeto verde olímpico chegará a todas as ilhas do país, principalmente nas localidades mais remotas, enquadrada no plano estratégico do Comitê que assegura a divulgação da mensagem da preservação ambiental através do desporto.